Qual o que eu tinha a dizer ao poder receber Geraldo Carvalho aqui na sua casa? Estou muito feliz, espero que ele volte de novo, espero que ele gostou. Foi o meu prazer. A visita dele é a sua. E do Gustavo. Espero que vocês voltem. Eu volte. Não tem nem palavra, não tem mais nada pra falar. Agora, pra quem estiver aqui nos ouvindo, eu quero dizer que Dora não gravou. Mas agora há pouco, caminhando aqui, lá do fundo da casa dela, que está à frente de sua casa, ela falou assim, Nestor, eu estou numa alegria muito grande em poder receber Geraldo Carvalho, essa pessoa que eu ouço todo dia de manhã. Mas essa alegria, Nestor, ela é muito maior quando ele vem à minha casa em sua companhia. Ela falou isso comigo. Então isso me deixou o coração muito feliz mesmo. E falou assim, e só aceita o Geraldo Carvalho na minha casa se ele vier com você e o Gustavo. Porque se ele vier sozinho, eu solto a vaca brava ali no caminho. Entendeu? Entendeu, Geraldo? Entendi. Então tá bem, está dando o recado, Geraldo. Pode voltar com os dois agora. É, só pode voltar com a gente aqui. Com calma. Não demorar muito não. Então tá bem. Ó, eu estou levando meu pastelzinho pra casa. É, só ligar. É. Um pastelzinho, ó. Caseiro, massa caseiro. O Geraldo tem isso. Geraldo, além de almoçar, uma galinha gostosa, uma crejiquinha gostosa, um arroz, um feijão, um pastel, tudo delicioso. Ainda tá levando um pastel pra casa, gente. Porque esse Geraldo é terrível. Ele vai levar o dia que ele vier devagar ou fazer pelerar pra esposa e as crianças. É mesmo? Vou, com todo prazer. Então tá bem. E você também leva, você eu acho. Muito obrigado. E hoje, pra registrar, gente, hoje são 2 de agosto de 2018. E repito, Ribeirão Santíssimo, Santa Maria Magdalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Um forte abraço para Dora, Paola, outro filho, outra filha, e pro nosso amigo Luizinho. O que é a Paola? A filha aqui. Aí, chega, chega mais. É isso aí. A filha caçula. A filha caçula. Aí, agora a imagem tá completa aqui. Completo da família. Saúde, paz e um bem no coração de vocês, hein? Família linda, família linda, 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 linda. Show de bola. Valeu. Valeu.